Eu sou Jane Magalhães, empreendedora da Magnífica Joias. Eu ajudo mulheres a redescobrir sua essência de ser magnífica através de acessórios que empoderam. Estamos no mercado há 12 anos e temos orgulho da nossa missão. A Magnífica Joias começou através de revendas. Eu revendia para uma outra pessoa, sentia necessidade de aumentar o meu negócio. Daí eu comecei a aumentar o número de revendedoras. Hoje nós temos duas sedes próprias, nós temos um showroom. Há dois anos nós temos um e-commerce, Magnífica Joias, e atendemos para o Brasil todo. É muito claro para mim que quando você decide crescer, dá um passo a mais, você precisa de outras pessoas. A Sabrina, ela está sempre atenta. Ela tem uma personalidade ímpar. Ela é competente, mas acima de tudo, ela é humana. Ela tem clareza quando algo não está dando certo. Ela consegue enxergar nas entrelinhas e ela está disposta a mover tudo para nos ajudar. Ela consegue trazer esses resultados, mas ela sempre está em busca de acrescentar algo para a gente. E isso é muito enriquecedor. O primeiro passo é saber exatamente onde você quer chegar. Isso é fundamental. O segundo passo é você escolher as pessoas certas que vão te levar a esse caminho que você deseja percorrer. E a indecisão, o medo, a insegurança, ela é o pior inimigo que a gente tem. E você hoje contar com a ajuda de pessoas que já passaram por isso, e a gente fica com medo, com dúvida. Ah, será realmente que essa pessoa vai me ajudar? Eu posso falar por mim, pela minha empresa, pela Magnífica Joias, que foi um divisor de água no meu negócio. Muito obrigado.